...publicar na íntegra, e foi isso que foi feito, não foi, Valide? O que aconteceu foi que você não falou pra depois fazer entrevista com o Ryan Grace em cima de tudo aquilo que eu tinha falado. Você foi profissional nisso ou você foi totalmente parcial? Seja homem responder. Se primeiro eu respondi pra depois o Ryan Grace responder em cima da minha resposta. Você botou o Ryan Grace que você sabe, que é um cara que sempre arrumou confusão na rua, é mentira ou verdade? E sempre que denegriu a imagem do jiu-jitsu, com duas crianças, e me botou todo o portão querendo dizer que eu era o mal e ele o bom. Isso é um absurdo do mundo. Quem conhece o Ryan Grace, quando está em casa, vai perguntar... O malandro, o malandro, o malandro, só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Valide, abaixa um pouco a sua televisão que tá dando a interfonia. Abaixa um pouquinho aí, Valide. Estamos ao vivo aqui, são meia-noite, 23, com o campeão de jiu-jitsu, Raia Grace, com o diretor da revista Grace Magazine, Lucas, e com o campeão de jiu-jitsu, Daniel Grace, ao vivo falando contra o campeão mundial, Valide Ismail. Pra você que não está entendendo em casa, Raia Grace hoje é o maior adversário para Valide. Valide é o maior adversário de Raia Grace. Raia Grace é representante da família Grace, que é pioneira no jiu-jitsu, Raia Grace, a quem eu tenho muito carinho, a família Grace, sou muito grato à família Grace. Ao Carson Grace, Amanda, ao Carson. Não, ao Carson Grace e a toda a família Grace. Como eu tenho o maior amor pelo Valide e ao Raia, então eu estou ouvindo o meu programa para que as pessoas em casa entendam a confusão. Tinha que acontecer uma luta, o Valide disse que ele correu, ele disse que o Valide correu. Não, 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 malandro. Uma coisa que tem que ficar bem clara, que ele mesmo falou, você lembra a semana passada que ele falou que eu tinha assinado 40 dias antes... Rapaz, você mesmo sabe, você não pode treinar em 40 dias, rapaz. Deixa eu falar. Aí, malandro, ele já está me respeitando, ele está dizendo que o Valide é um excelente lutador. Aonde que eu vi isso? Aonde que eu falei que você é burro, você não sabe dar um soco, Valide. Só aí, ele já está dizendo que eu sou um excelente lutador. O seu professor, o meu tio, o seu professor, o meu tio, o Carson Grace, sabe que você não sabe dar um soco, chama você de burro, você não sabe fazer uma posição. Como é que eu sou campeão mundial de Valide tudo? Você é campeão mundial de Valide tudo aonde? Já posso papai? Como é que eu sou campeão do IPC, que é o maior campeonato de Valide do mundo? Como é que eu sou campeão, brother, do OVF? como é que eu sou campeão do mundo? você é frouxo, se o Gênesis soubesse lutar aquele moreno que estava lutando agora na televisão se soubesse, se tivesse punch de soco calma, calma, calma que eu vou entender Valide, você fala um pouco e o Raya fala um pouco o que você estava falando? fala um pouco e o Raya vai ouvir eu pensei o seguinte, ele me respeitou a partir do momento, ele falou que eu era o grande campeão a partir do momento que ele não aceitou os 40 dias porque ele já vinha treinando ele só ia fazer o complemento dos 40 dias então quando ele falou que não lutaria que precisaria de mais tempo ele já está dizendo, Valide, você é o campeão mundial eu preciso de mais tempo para treinar pronto, só isso já mata ele e outra coisa, eu ia lutar com o Royce Grace e ia lutar com ele também isso eu mato ele de raiva, está entendendo? mas sempre defendendo o nome do meu grande mestre Carson Grace não adianta nós ficarmos na televisão batendo boca ele já falou tudo ele já falou tudo o que tinha que falar já mentiu bastante, está entendendo? mas mesmo na mentira dele ele já me chamou de um grande campeão porque ele tem mais de 40 dias para treinar eu só preciso de mais de 40 dias para treinar para poder te bater mais que 40 dias eu já te dou porrada porque você é burro você precisa fazer uma posição, rapá eu vou quebrar a tua cara tu fica quieto aí senão eu vou te pegar na tua academia quer dizer, tu não tem academia, né? vai para ele aí que você não tem academia você não tem time por que ele faz isso? porque é afrouxo, porque é mentiroso quem vê assim que está em casa acha que ele é um lutador mostra uma luta aí dele que eu quero ver mostra uma luta dele eu sou campeão pan-americano eu sou campeão brasileiro do 97 hoje há uma aposta se ele vai correr ou se ele vai lutar se ele for lutar não quer dizer que a gente fica batendo pouca na televisão Valide, deixa agora o Ryan falar agora, por favor, Valide só escuta para ter direito a ele de poder falar para as pessoas em casa poder entender daqui a pouco eu vou mostrar a luta inédita do irmão dele, do Renzo Grace vencendo ao Maurício Smith para você que gosta de luta pode falar, Ryan eu só quero saber o seguinte eu não quero que ele corra por causa do seguinte ele toma uma bomba desde 90 entendeu? bomba, esteroide, para quem não sabe que mata, que tem tanta gente morrendo aí entendeu? que absurdo fica quieto, Valide calma, Valide deixa ele falar depois você fala o que ele fala é uma mentira olha a cara dele é a cara de medo eu sou uma perda profissional eu sou uma perda profissional eu sou totalmente contra isso o que aconteceu no mundial? fala pra mim eu tenho a fita eu tenho a prova porque eu não te acredito por trás agora, você tem um processo você tem um processo de agressão ele tem um processo de agressão por trás mas eu estou sempre votando que sou o atual campeão do mundial e é ele que tem o seu medo de lutar Valide, só um minutinho só um minutinho para que as pessoas em casa entendam ele é bobo só um minutinho, Valide ele deixou você falar então eu sei que a adrenalina tem vontade de falar eu tive a escola eu tive a educação, entendeu? eu não sou que nem ele calma, Valide calma, Valide calma, Valide calma, Valide eu não sou ele que veio de Manaus eu vou te mostrar quantos portos fazem uma canoa vou te botar dentro dela vou te mandar de volta do Iguaçu paraíba vou te matar de porrada rapaz se tu é homem que vem aqui se tu é homem você vem mas ontem, malandro semana passada eu estava aí em São Paulo e ele não foi eu convidei ele na academia eu não convidei, malandro? convidei ou não convidei? eu quero saber se ele vai lutar convidei ou não convidei, malandro? ele falou no ar vamos fazer uma lutinha antes aqui, eu faço 5 minutos com ele 10 minutos e meia hora o que ele quiser chame pra cá eu estou te esperando aqui eu vou te meter a mão na cara aqui, paraíba tu é frouxo, rapaz tu é feio e frouxo feio e frouxo entendeu? esse cara não existe, malandro esse cara não existe, malandro eu não vou nem começar a falar nada entendeu? eu vou começar a falar de partes de mulher que você não vê tão mulher há 6 meses, hein? fica quieto, rapaz eu só quero ver se tu vai lutar fica quieto, rapaz deixa eu lutar, cara do ringue oh, malandro tu vai lutar? deixa eu falar então deixa eu falar valide, valide deixa eu falar, paraíba, porra eu quero saber se tu vai lutar tu já sabe que eu vou lutar, rapaz como? que eu tinha luta hoje como eu? a única coisa que eu estou preocupado com ele é como ele vem tomando bomba faz tempo quando você toma bomba você faz um ciclo entendeu? então ele tomou bomba e fez um ciclo pra lutar comigo hoje seria a luta hoje, né? então eu estou preocupado com o seguinte daqui a 3 meses ele vai ter que fazer outro ciclo então eu estou preocupado que esse ciclo que ele vai fazer vai dar uma overdose de bomba entendeu? então de repente ele não vai lutar e vai arrumar desculpa que você não achucou eu só não quero que você fuja, paraíba porque eu estou aqui estou esperando o meu contrato já está assinado eu estou te esperando para encher tua cara de porrada, paraíba o Lucas, o Lucas, você como diretor da revista Grace você acha que essa luta vai acontecer? você acha que tem condições de algum desses lutadores correrem? porque eu acho que tanto o Valide como já entrou em várias lutas e o Ilhaia também já tem o histórico aí de jiu-jitsu é um faixa preta e leva no sangue o sangue dos Grace que tem que ser respeitado eu que fui aluno do Carson Grace eu sei que os Grace tem o sangue que tem que ser respeitado assim como o Valide tem o seu grande mérito que veio de Manaus e conseguiu grandes vitórias até mesmo dos próprios Grace na luta dos jiu-jitsu o Valide nunca enfrentou um vale tudo um Grace mas na luta de jiu-jitsu ele ganhou realmente do Royce e Grace ele fez numa grande luta em Copacabana ele lutou com o Renzo numa luta ali porque o Royce já não treinava há sete anos, né? e o Renzo também não treinava? você ganhou de pontinho, rapaz, amarrando luta que nem homem eu luto pra finalizar eu vou lutar não vou lutar pra esperar o tempo acabar, não eu vou lutar pra tirar todo o seu jeito da Tua Pouca porque você fala demais, rapaz, mas você não é ninguém você não passa do Paraíba entendeu? eu tô te perguntando bicho, quer Macau? eu vou na tua academia segunda-feira tu quer? tu quer? malandro, eu tô no PP eu tô no PP na minha praia eu tô no PP na minha praia essa história da praia vejo um cara me chamando pra porrada vem pra porrada aí vem aquela porra, rapaz, deixa eu falar você não sabe que eu não gosto de briga na rua deixa eu falar, deixa eu falar agora você não sabe que eu não gosto de briga na rua é uma mentira tem educação, bairro? é uma mentira tem educação? vai mentira vai, tô que tu vem de Xingu, né? deixa eu falar uma coisa vim, vim é um prazer vir do Norte deixa eu falar aí, rapaz vamos ver eu vou orgulho disso, rapaz Valente, Valente esse cara, pô presta atenção, Valente presta atenção, Raia eu sei que todo mundo tá nervoso tá aqui o Daniel Grace na sua opinião quem ganha essa luta? eu sou suspeito pra falar mas eu acho que o Raia vai meter a porrada mesmo eu acho que o Raia vence essa luta você como o diretor da revista quem ganha essa luta? eu não posso afirmar não sei eu sou amigo pessoal do Raia eu torço pro Raia tá mas eu não sei quem pode ganhar qualquer um dos dois que entram no ringue pode ganhar a luta se ele entrar, né? eu acho que a luta vai acontecer o Valente declara na revista que ele é amado por poucos detestado por muitos e respeitado por todos você acha que isso é verdade? não é amado por ninguém, Malandro o time dele imagina o seguinte a academia deixa eu falar, rapaz a academia que ele entrou deixa eu falar a academia que ele treina a vida inteira entendeu? nenhum cara gosta dele o Murilo Bustamante que é um dos melhores lutadores do Carson Grayson do time do Carson escreveu uma carta pra ele deixa eu falar, rapaz escreveu uma carta vai se eu vejo uma mentira a gente vai ver se é mentira ou não vamos perguntar o Luca Tala aqui o Murilo escreveu uma carta defamando o Valente falando que ele é um falso mau caráter o diretor da revista tá aqui que publicou a carta e vai ver se eu sou mentira ou se você é um mentira eu conheço o Murilo Bustamante sei do caráter dele eu acho que ele não faria jamais uma coisa dessa até em respeito ao lutador Valente eu acho que isso aí acho que a gente não deve o Valente, o respeito acabou a partir do momento que ele passou o Murilo pra trás eu vou fazer o Murilo pra trás passou o Murilo, o Zé Mário vou atrás o Murilo aqui que o Murilo vai falar vamos ver a luta, vamos ver a luta vamos ver a luta Valente, na boca Valente, Valente eu não sei se você já viu essa luta do Rezo Grace que é o irmão do Raya ah, que eu já até venci o Rezo Grace esse foi o que eu venci se eu fosse você eu calava a boca que você vai apanhar na rua você veio pedir pro joinha pra eu não olhar pra você na rua